Vai pra lotérica, vai lá, manda o dinheiro certinho, esquentão, de garantia pra nós. Meu menino deixa o carro lá no estacionamento do posto, certo? Você vai comigo na linha, pega o carro, você pegando o carro, até no fim da tarde você me manda os outros 1.500. Viu, mas isso que eu falei pra você, ó, você tem todos os meus dados aí, você tem, quantos dias você tem o meu endereço? Não, tem tudo. Não, 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 Marciana, Marciana, desse jeito aí não tem como... Não, 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 não. Então, ó, beleza, Marciana, ó, você nunca mais vai ver teu carro, tá bom? Tá, tchau. Nunca mais, eu vou baixar aí na tua casa e vou pegar quem tiver que pegar aí na tua casa. Então tá. Pode você largar a mão de ser trouxa.